Imóvel cedido pelo devedor a sua família pode ser considerado impenhorável, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Água, luz, telefone. As contas chegam todo mês, mas é cada vez maior o número de brasileiros que não conseguem pagar todos esses boletos. Em cada dez famílias, sete terminaram o ano de 2021 com as contas no vermelho, o maior nível de endividamento médio das famílias brasileiras em 11 anos, de acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Dívidas que podem render também um processo judicial. Mas a lei garante ao devedor uma proteção. A casa que pertence à família não pode ser dada como pagamento de dívidas, é a chamada empenhorabilidade dos bens de família, prevista na Lei 8.009 de 1990, como explica este advogado. A lei declara que esse bem de família, que é o único imóvel residencial que possui, a parte devedora, por exemplo, é um bem que merece proteção da lei, por ser um bem de família. É a lei apontando que o direito agora está indo, caminhando em direção mais ao social do que ao patrimonial. É a dignidade da pessoa humana tomando espaço no direito brasileiro, em detrimento do capital selvagem. Em julgamento recente, a terceira turma do STJ, por unanimidade, reformou o acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deixou de reconhecer a empenhorabilidade de um imóvel por considerar não se tratar de bem de família. O processo de cumprimento de sentença foi promovido por uma cooperativa de crédito. Nos autos, a devedora alegou que o imóvel é o único de sua propriedade e foi cedido aos seus sogros. Por isso, não deveria ser alvo de penhora, uma vez que é considerado como um bem de família. A mulher acrescentou ainda que mora de aluguel em outro imóvel. O relator do Recurso Especial no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a Lei nº 8.009 foi editada com a finalidade de proteção da família e sob o espectro do princípio do patrimônio mínimo, proteger a dignidade da pessoa humana. Belize acrescentou que, para a jurisprudência do STJ, o fato de o único imóvel não servir para a residência da entidade familiar não descaracteriza por si só o Instituto do Bem de Família. E no caso julgado, a turma reconheceu que o imóvel, embora cedido aos sogros, manteve-se com as características de bem de família e deveria ser considerado impenhorável, caso preenchidos os demais pressupostos legais, já que, segundo ele, o escopo principal do bem continua sendo o de abrigar a entidade familiar. Desta forma, o colegiado entendeu que, para efeitos da proteção da Lei nº 8.009, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, ainda que ele não more no mesmo local. Música